Você quer ver o ROG Phone 3 rodando Brawl Stars? Então esse vídeo é pra você! Olá seus geeks, tudo beleza? Eu sou o Tato e tô aqui com o ROG Phone 3 e eu vou mostrar ele rodando Brawl Stars. Sim, finalmente esse dia chegou. E eu sei que, primeiro, tem muita gente que gosta do jogo e sonha em ter um celular com o ROG Phone 3, mas não tem condição. Não, honestamente, nem eu tenho mesmo condições de comprar um ROG Phone 3. É difícil mesmo. Mas ao mesmo tempo você quer saber, como é que meu celular roda esse jogo? Como é que o ROG Phone 3 roda esse jogo? Eu quero fazer o comparativo. E é pra isso que tem esse vídeo aqui. E não só esse vídeo, tá? Eu fiz mais de 10 jogos diferentes testando no ROG Phone 3 e todos eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E se não saiu ainda o vídeo, não tem problema, se inscreve, aperta o sininho pra ser notificado, porque nós vamos lançar todos eles. Todos estão na lista aqui embaixo na descrição. Outra coisa que eu quero deixar bem claro. Se você é daqueles que vai deixar um comentário Ah, mas o Brawl Stars é um jogo leve. O Brawl Stars roda no meu liquidificador. Eu sei que o Brawl Stars é um jogo leve. Eu sei que ele é de boas. Mas a galera quer ver como ele roda e como ele performa num celular monstro como esse daqui. Você não quer ver? Então não tem problema. Pula pro próximo. Tem vários jogos hardcore ali embaixo. Agora, de verdade, se você vê alguém deixando um comentário desse, é que a pessoa nem viu o vídeo. Ela nem me ouviu. Ou pulou esse trecho. Então você tem a obrigação de responder a esse idiota falando Quer saber? Você não viu um vídeo? Você não viu? Dá um dislike e fala Nem viu o vídeo. Como é que você tá comentando aí? Então eu preciso de defesa, gente. Porque é tanto comentário que fica difícil. Beleza? E se você quiser saber mais sobre o ROG Phone 3, tem vídeo aqui no card com resumão, com todos os dados técnicos, tudo o que você precisa saber sobre esse celular monstro demais. Beleza? Vamos ver agora o ROG Phone 3 rodando Brawl Stars. Antes de começar, eu vou mostrar aqui a configuração que eu deixei. Ele tá no modo X, ou seja, no modo de performance pra jogo. Ele tá mostrando quanto de memória tá usando, quanto de armazenamento tá usando, temperatura do videogame, ou melhor, do celular, porque a gente sabe que esse daqui é um monstro. E tem todas as configurações, Air Trigger, a iluminação que tá rodando ali atrás, e tem as configurações personalizadas. Eu liberei memória, tá? Em segundo plano, pra começar a jogar o jogo. Coloquei ele a 144 Hz. Então, quando ele começar a rodar o jogo, ele vai tá obrigatoriamente tentando rodar no máximo. Daria pra eu colocar aqui ele, ó, em 160, mas eu vou fazer isso só nos jogos que eu sei que vai chegar nisso, porque a maior parte deles talvez não chegue. Então eu tô colocando em 144, que eu sei que vai ter uma performance mais bacanuda. E aí, caso ele chegue em 144, aí eu force pra 160. Beleza? O resto das configurações também aqui, de toque, de performance, o resto tá tudo do meu gosto, já do meu agrado. Mas eu vou salvar, e vamos ver ele rodando. É isso aí, galera. Esse daqui é o Brawl Stars rolando no ROG Phone 3. Como a gente sabe, Brawl Stars não tem muita configuração de ultra, de deixar em máximo FPS. Nada do gênero. A gente tá vendo aqui na tela, ele tá rodando aproximadamente 60, 50 FPS. O tempo de resposta tá bem bacana, bem bacana mesmo. Deixa a gente ver os modos que estão liberados aqui. Acho que eu vou jogar no modo combate, que é basicamente o que eu mais gosto de jogar. Vou pegar... Deixa eu ver que mapa que é esse. Vou pegar outro personagem aqui. Vou pegar um personagem novo, que eu liberei recentemente, pra gente perceber. Cara, o personagem tá rodando liso. Brawl Stars é o que a gente esperava, né? Toda a textura tá muito legal. A trilha sonora tá rodando numa velocidade também muito bacana. E essa linha em volta do personagem, sabe? Pra mim, é isso que mais entrega o preço do seu celular. Essa linha aqui em volta do Brawl Stars tá muito lisinha, tá muito redondinha. A textura, as cores estão bem gracinhas também. Vamos lá. Pra Brawl Stars, normalmente, eu costumo não usar tanto o Air Trigger. Eu costumo liberar mais essas funções aqui. Mas dá pra eu ativar o Air Trigger também, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o tiro da arma, aqui eu tenho o especial, e aqui quando eu ativo algum extra, que nesse personagem aqui, no caso, eu não tenho, tá? Mas, ó, o jogo rodando a 60 FPS, como é padrão, sem dor de cabeça, tá bem lisinho mesmo, viu? Tá bem tranquilo, sem gerar estresse. Brawl Stars, que era o que era esperado também, né, cara? Brawl Stars é... É esse jogo, o coraçãozinho. É, obviamente, eu concentrado aqui em falar com vocês. Já perdi a partida, mas não tem problema, pelo menos eu gerei alguns pontos de dano aqui, é, no combate duplo. Melhor, deixa eu sair aqui, vou trocar de personagem. Vou pegar algum personagem aqui, que já tem um poder mais... um poder habilitado. Vou pegar a Bea. É, pra gente poder falar um pouquinho mais de como são as percepções aqui, olhando o jogo realmente na tela do ROG Phone 3. A gente sabe que o Brawl Stars não é um jogo extremamente pesado, né? A gente sabe que é um jogo que, tipo, realmente roda numa boa, em vários aparelhos, mas o tempo de resposta da tela, a maneira como ele tá rodando o jogo, o gráfico, tá super tranquilo, cara. de verdade, eu não consigo imaginar ninguém tendo problema rodando o Brawl Stars num celular desse. Eu acho que o que pode fazer diferença pra você é exatamente essa questão. Ó, chacoalhei aqui, ativei a gracinha ali, tá vendo? Ativei o poder. Então, é o tipo de coisa, deixa eu recarregar, que eu acho que pode fazer mais diferença pra galera que gosta de jogar Brawl Stars e que quer ter um celular como o ROG Phone 2, como o ROG Phone 3. eu acho que esse é o ponto principal, sabe? De poder tá aqui utilizando os Air Triggers, né? Pra poder causar mais dano ou pra poder, por exemplo, lançar aqui o meu especial, sabe? É o tipo de coisa que eu sinto que faz mais diferença. Eu preciso falar uma coisa importante, porque eu sei que muita gente não tem grana pra comprar um ROG Phone 3. Então, aí, às vezes, a melhor opção no mercado, às vezes, a melhor opção disponível no mercado, porque quando eu tô gravando esse vídeo, eu nem sei se vai ter ROG Phone 3 no Brasil, talvez seja comprar um ROG Phone 2. E a gente tem muito vídeo sobre ROG Phone 2 aqui no canal. Se você quiser saber tudo sobre ele, também tem vídeo aqui, vou deixar esse aqui no card, que é um completão, que tem um resumão de tudo, que linka pra outros vídeos, que mostra teste de performance, mostra a configuração pra Pro Player. É muito bacana. Dá uma olhada. Cara, Brawl Stars, perfeito. Se você gosta de Brawl Stars, eu tenho certeza que você vai amar a experiência de jogar no ROG Phone 3, o gráfico. Não tem nem o que falar. A gente já não esperava isso mesmo. E, além de tudo, eu tô gravando a tela na resolução máxima, rodando tudo aqui no máximo. A tela vai até 144 Hz, mas o jogo tá chegando aqui a 58, 61, né? Ele fica aí oscilando. E essa variação de tela é normal também, até pelo próprio... Até pelo próprio jogo, né? Depende aí do desenvolvimento também. Então, cara, eu acho que tá bem rodundinho. Você não vai se arrepender se gostar de jogar Brawl Stars. Você tá pegando um monstro pra rodar um jogo relativamente mais simples, mas não tem o que reclamar. Brawl Stars roda liso e perfeito no ROG Phone 3. E aí? O que você achou do ROG Phone 3 rodando Brawl Stars? Ele roda melhor que seu celular? Ele roda pior que seu celular? Deixa aqui embaixo que celular você usa pra rodar o Brawl Stars, porque eu curto. Inclusive, eu jogo muito Brawl Stars, viu? Mas, esse vídeo aqui foi só um demonstrativo. Não foi pra mostrar minhas habilidades no jogo. Foi pra testar mesmo como performa um celular monstro como esse rodando o jogo. Então, deixa aqui embaixo os seus comentários. Tem aqui a lista na descrição de todos os jogos que a gente fez vídeo ou dos vídeos que ainda vão sair. Não se esqueça de se inscrever no canal, de apertar o sininho pra ser notificado e se você curtiu, deixa um joinha. Se não curtiu, sabe também o que fazer. E a gente se vê na próxima. Raul, tchau.